E agora a gente muda de assunto para falar que um mega show para duas mil pessoas vai marcar a comemoração dos 13 anos da banda Virtudão. O evento vai ocorrer neste sábado em uma casa de show no Reduto. A cantora Cacau, Arthur Espíndola, Márcio Nilber, Tamo Junto, Bino, Fábio Baladeiros e Vaguinho DB são algumas das atrações já confirmadas para a grande festa de aniversário da banda Virtudão que promete surpresas, inovação e um repertório pra lá de especial. Vale a pena conferir.